A nova estrada asfaltada vai beneficiar as comunidades de Nossa Senhora do Rosário, Sagrado Coração de Jesus e Camisque Palmital em Clevelândia. O trecho de pouco mais de 4 quilômetros recebeu investimentos de 4 milhões e 200 mil reais, um dinheiro gerido pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, que foi liberado de forma pioneira num trecho que agora será considerado modelo para o Estado. Quanto mais eficiente o sistema de transporte, mais certamente colabora para um frete menor, para uma maior agilidade no vai e vem das coisas para a roça, da roça para um entreposto qualquer. E por isso aqui parabenizo o nosso time, o time do prefeito Mário, toda a equipe, por terem aqui construído uma solução, me parece, de alta qualidade. Para as lideranças, a chegada do asfalto é mais que justo para os agricultores, que assim terão melhores condições de escoamento da produção agrícola e qualidade de vida. É um momento muito feliz para Mariópolis, né? Esse ano a gente completou 63 anos de emancipação política e administrativa do nosso município e receberam uma obra tão importante para a nossa agricultura, né? Estamos muito felizes. Nós sabemos que nessa região do Rosário temos pequenos produtores, é crucial que nós possamos, como poder público, dar condições para que esses produtos realmente cheguem nos grandes centros com mais eficiência, com qualidade e o que é o principal, agregando valor a cada produto que é aqui produzido. Vai atingir uma grande região, um benefício que vai durar muito tempo, né? Isso é vida, isso é bem-estar social. E a gente fica feliz com o presidente da camisa que está inserido nesse processo e fazer parte disso. Durante a cerimônia de inauguração do trecho de 4 km, o prefeito Mário Paulec disse que os recursos para ampliação da obra até a comunidade de Palmital estão sendo viabilizados, o que deverá se tornar realidade em breve.